Hoje em dia os advogados ainda leem muito pouco. A literatura ainda não faz parte da vida dos advogados. Então a minha tentativa aqui, na minha fala, foi tentar convencer e mostrar que a literatura ensina muito mais do que as pessoas imaginam. Diferentemente do que hoje em dia as pessoas acreditam, ler ficção, ler livros por prazer não é perda de tempo. A gente aprende sobre o outro, sobre o ser humano. É uma ferramenta de empatia. Isso para o operador do direito, que lida com o ser humano, é essencial. Saber sobre as diferenças, saber com quem você está lidando, saber lidar com o diferente, que para a gente às vezes pode ser desafiador. Então estar aqui podendo falar e conversar e ouvir também de outras pessoas que admiro muito foi especial.